Bom, também estou muito feliz de estar aqui, de participar dessa conversa e de estar no evento e ao ano tempo de ter essa oportunidade de uma interlocução que já tem se revelado muito estimulante e descobridora, porque a gente, só aqui a gente acaba de descobrir várias associações inesperadas para nós e muito reveladoras de um núcleo de questões que cerca a figura de Ernesto Nazaré. Eu quero dizer que o reconhecimento de Ernesto Nazaré é uma coisa litigiosa historicamente. É bom lembrar isso nessa comemoração, hoje, de 150 anos de Nazaré, que no começo do século a gente sabe de vários momentos em que Alberto Nepomuceno e Luciano Galé fizeram apresentações trazendo músicas de Nazaré para o contexto do Instituto Nacional de Música e sabe-se que isso provocou, se eleu uma chamada de polícia para intervir, porque um público da música erudita que, portanto, se reconhecia por uma ideia de participar de uma cultura elevada se sentia, vamos dizer, injuriado com a presença de um repertório que não correspondia àquele repertório praticado naquelas instituições. Então, a ideia é que nós estamos assistindo um longo processo de acumulação crítica, que é a do reconhecimento de uma trama cultural que, na verdade, tem uma dimensão e uma amplitude, ela no tempo, de alguma coisa profundamente definidora da música nas Américas. E são essas efemérides. Nepomuceno e Galé, depois Mário de Andrade, em duas ocasiões em São Paulo, fazendo textos, conferências, apresentando o Nazaré, foi um processo pelo qual o Nazaré veio sendo entendido e depois, posteriormente, incorporado. Eudóxia de Vasco, que esteve aqui hoje de manhã, tem um papel fundamental ao gravar aqueles discos na década de 60 para chamar atenção no momento do centenário de Ernesto Nazaré, que coincidiu com a exposição, o catálogo, Dona Mercedes Reis Pequeno, que também é homenageada aqui, e que é um momento de inflexão importante. Eu dou um depoimento sobre isso, porque eu estudava, em 1963, no conservatório em São Vicente, no litoral de São Paulo, ali perto de Santos, e aquilo repercutiu para nós. Aquilo mobilizou. Naquela época havia muito conservatório naquela cidade, que em Suma não era uma cidade grande, acho que tinha cinco conservatórios, pelo menos. E aquele foi um ano em que se tocou. Eu conheci muita música de Nazaré naquele momento, por essa atenção que se chamou sobre o compositor nacionalmente. Então, isso é bom que a gente saiba que esses momentos não são só marcos formais, mas são momentos, realmente, em que se faz um balanço, uma irradiação, e se vai adiante no entendimento de uma grande figura como esta. Então, hoje que nós estamos aqui, o que o Instituto Moreira Salles está, vamos dizer, protagonizando essa reflexão sobre o Néstor Nazaré, está justamente contribuindo para que a gente, num outro momento, faça um salto que corresponda a mais compreensão desses aspectos todos. E disso tudo que está sendo levantado, eu diria o seguinte, acho que nós temos a visão hoje, para entender, ao mesmo tempo, Nazaré, naquilo que o Cacá chamou de a singularidade de um compositor, que é um estilo único, que é uma escrita muito específica, muito própria, que, ao mesmo tempo, se insere na compreensão de um gênero, e esse gênero está constituindo a formação da música popular urbana, no Brasil e nas Américas, como isso também está sendo mostrado. Quer dizer, a riqueza de exemplos que vem vindo mostra o alcance e as repercussões que essas coisas, do modo como essas coisas acontecem, interagem, a gente pode, com essa distância, ver similaridades e diferenças, e como o Sandrone mostrou muito bem, o gênero tango repercutindo de maneira cosmopolita, da Europa para as Américas e entre as Américas, e isso está tão fortemente presente no modo como o próprio Nazaré definia as suas peças a partir de certa altura, quando as polcas passaram por um processo de contrametrização, de sincopação, que é uma incorporação de músicas, quer dizer, da presença africana, feita através de uma estilização pianística, que era, ao mesmo tempo, alguma coisa que está presente, está emergindo, está pressionando, e como nós sabemos, cercada de embates, porque ele não queria que as peças dele fossem reconhecidas como machistas, queria se desconhecer do machixe, aliás, se distinguir do machixe, ao mesmo tempo que eram efetivamente polcas passando por um processo de amachixamento, mas no país escravista, o reconhecimento da presença da música africana é um longo processo próprio, eu li no livro, aprendi no livro de Sandrone, que o primeiro machixe publicado com esse nome como gênero só em 1897, quase 10 anos depois da abolição da escravidão, sendo que esse gênero já existia desde a década de 1870 na Cidade Nova, Então, é um gênero que existe, ao mesmo tempo é recalcado, é denegado, mas está presente no modo como esta, em soma, esses batuques e essa presença africana vai se fundindo com uma espécie de protogênero da música popular urbana no mundo, que é a polca, a polca chegando às Américas. Então, nós podemos dizer que tem um grande fenômeno acontecendo, que atravessou o século XIX, desde a década de 1840, que é a polca vindo de regiões do leste europeu para Paris, se irradiando pelo mundo e batendo nas Américas, onde justamente o encontro de formas da música europeia com música africana gerou as grandes músicas populares das três Américas, centradas nas grandes cidades escravistas, Nova Orleans, Havana e Rio de Janeiro. Nós podemos incluir nisso Salvador, que de algum modo se juntará ao Rio nesse processo, e Buenos Aires, que tem uma relação muito complexa, porque os argentinos tradicionalmente rasuram a presença africana como se não tivessem nada a ver com isso. Uma série de características, um projeto cosmopolita de inspiração europeia, uma abolição precoce da escravidão e que fez com que eles tirassem essas marcas, que, no entanto, estão também na composição do tango argentino, que foi uma forma muito especial de desenvolvimento desse gênero, que, como o Sandor mostrou, circulava nesses vários cantos. Mas o que nós podemos dizer é que essas tradições criaram nada mais, nada menos, do que o jazz, a música caribenha e o samba, que resultaram desse processo, à medida que ele se desenvolveu e que todos esses fundamentos apareceram de maneira cada vez mais clara e mais forte. No caso do final do século XIX, nós temos um momento específico onde o piano tem um papel fundamental como mediador cultural, porque, por ser um instrumento ao mesmo tempo de salão, mas que está contaminado por práticas que são da rua, que estão, ao mesmo tempo, misturado com a música, o repertório semi-erudito ou erudito. E toda essa mixórdia, essa mistura, ela resulta em diferentes apropriações e diferentes manifestações que, nós podemos dizer, a certa altura, o ragtime, a habaneira cubana e o machixe são modalidades dessas formas pelas quais a polca foi transformada e sincopada no território das Américas. Por isso, retomando uma discussão que foi feita de manhã, eu acho que a questão central não é a da influência, a semelhança que a gente sente entre Ernesto Nazaré e Scott Joplin, aquele ar de família, a gente não precisa buscar necessariamente em que um escutou o outro, não precisamos pensar que Nazaré precisou escutar Scott Joplin ou vice-versa para que esses estilos estivessem se formando, porque eles são partes de um mesmo processo, de uma mesma matriz, e o tema mais fascinante, talvez, da musicologia comparada nas Américas seria como que essa mesma forma binária da polca recebeu inflexões diferentes em cada um do lugar, parecidas, mas diferentes, que até se deram eu procurar mostrar alguma coisa de semelhança e diferença entre Nazaré e Scott Joplin. Mas é, então, uma questão continental, que, de certo modo, foi antecipada por Gottschalk, que é citado agora aqui pela terceira vez hoje. Porque Gottschalk é, talvez, o primeiro compositor pan-americano. Nasceu em Nova Glianz, justamente, não por acaso. Ele foi para Paris, depois Cuba, Santiago do Chile, Buenos Aires e Rio, onde ele morreu, na Tijuca. E, depois de toda essa saga, fez a famosa fantasia triunfal do lino nacional brasileiro, também citado hoje aqui. Mas é um compositor e pianista cuja atividade passava por uma espécie de virtuosismo listiano, ao mesmo tempo peças de salão, polcas, habaneiras, mazurcas. E a estilização do banjo, das peças de banjo negro-americanas, que é uma das mais felizes, eu acho, resoluções pianísticas do instrumento popular trazido para essa estilização. Acho que ali ele acerta enormemente. E parece mais brasileiro, curiosamente, do que Alexandre Levy fazendo nessa altura. Porque Alexandre Levy e o Nepomuceno estão procurando nacionalizar a música brasileira com a linguagem, os recursos, a dicção da música erudita, procurando incluir temas ou motivos populares. Mas sem uma certa manha, que é a que se encontra, de certo modo, nessa peça do Gottschalk, e que se encontra no batuque do Nazaré. Que, por isso, soa muito mais convincente do que o batuque de Alberto Nefomuceno. Que, acho que talvez seja mais ou menos o mesmo período, mas é um compositor erudito brasileiro, um grande compositor erudito brasileiro, de enorme valor, compositor de canções, uma série de canções, de peças sinfônicas. E que o batuque deles tem uma espécie de, vamos dizer, caráter um pouco postiço artificial de quem está incluindo temas populares numa linguagem da música de concerto. Enquanto que Nazaré está efetivamente às voltas com um pianismo que, por um lado, é polca, por outro lado, é peça de salão, por outro lado, é chopiniano, por outro lado, está estilizando as formas do batuque, etc. E ele cruza, como o capítulo do Cacá sobre isso mostra, mostra o batuque é uma espécie de viagem por diferentes modalidades deste arco praticado pelo Gottschalk, mas que está no ar aqui, num ambiente, insisto, também próprio da cultura das Américas, onde a cultura erudita de concerto não estava consolidada historicamente. Então, o fato de que, se você transite, que uma peça de salão, uma peça semi-erudita, o mesmo compositor, portanto, toca polcas, toca tangos característicos, e toca, como foi mostrado hoje de manhã pelo Alexandre, o trio, o opus 3, número 1, de Beethoven, Nazaré. E, segundo uma pista que o Alexandre levantou, possivelmente, Machado de Assis participava de Saraus, onde ele pedia para Nazaré tocar Schumann, para ele, Machado de Assis, o melômano, e que você não tinha recursos para ouvir música ou da hora que você quiser, precisa que alguém tocasse. E, portanto, quem ele encontrava para tocar, há uma carta de Célio Monteiro, a Luísa de Alencar Pinto, contando de uma história familiar que remonta, talvez, a 1880, onde haveria, quer dizer, essa família, Saraus, que, onde, às vezes, Machado de Assis aparecia, essa situação é descrita. Isso deveria ser muito bem estudado e procurar as pistas familiares, essa hemeroteca ali, ou sei lá, e ir atrás de ver, porque é muito verossímil, pela maneira como a carta indica as pessoas, o contexto musical do período, porque pode ser, ou poderia ser, uma fantasia familiar. Nazaré vinha os saraus da minha família, Machado de Assis também aparecia. Pode ser isso uma folclore que depois passa de geração para geração e vira uma história. Mas, no caso, há indicações de que isso poderia ter um fundamento, e, nesse caso, embora a gente não precise disso, justificando o contexto, o caldo de cultura em que Machado de Assis escreveu um homem célebre, onde você tem um compositor de polcas de sucesso que se fecha em casa à noite, toca Heide, Mozart e Beethoven a noite inteira para poder compor uma peça erudita e, quando isso não acontece, ele não consegue, no outro dia, ele tem uma inspiração súbita, toca aí mais uma polca fatada ao sucesso desesperador. O Machado de Assis pegou uma questão complexo de Pestana, que é esse, que nós vimos aqui no filme que o Cacá trouxe e Tom Jobim conversando com Radamés Inhata. E os temas todos do complexo de Pestana estão presentes. Nessa matéria que saiu sobre o Nazaré no Globo, o João Máximo conta que, numa entrevista, ele me disse que era uma entrevista que o Tom Jobim fez com ele, quando o Tom Jobim era acusado de americanizado, ele respondia, não, eu não sou americanizado, minha influência é Chopin, como o Nazaré. Então, se identifica com o Nazaré e se identifica com ser um compositor popular que tem como referência a música erudita. Pelo fato de que, nas Américas e no Brasil, onde a cultura letrada não é muito constituída, você tem uma flutuação. o Lourenço Mami diz num texto, acho que sobre Carlos Gomes, que no Brasil, ao mesmo, escravos negros eram recrutados para cantar no coro da Aida de Verde, ao mesmo tempo que podiam fazer batuques. Ou alguém, ou um músico pode tocar num salão, numa igreja, num concerto, e tocar uma valsinha, e essa transita da rua para o concerto, do concerto para a rua. Ou seja, não há muita demarcação. E, portanto, é nesse lugar que surge esse fenômeno musical de uma grande autenticidade, de uma verdade. Por isso, o personagem do Machado tenta esconder essa verdade, ele tenta ser inteiramente europeu, mas a verdade vem na forma da polca. E mais, o conto dá sinais que a polca não é somente uma polca, mas é uma polca machichada, e uma polca machichada de quem passou a noite tocando raio em Mozart e Beethoven. E isto, se nós procurarmos o melhor exemplo, contraponto, para isto, esse exemplo é Ernesto Nazaré. E não precisamos dizer, e não é o caso, de que o conto de Machado de Assis é um conto a clê, como se diz, ou seja, que aquele, o pestan, é o Nazaré. Isso não é coisa de grande escritor, simplesmente, transpor um personagem. ele transfigura a questão, leva essa questão para um lugar em que é um núcleo pelo qual se entende a cultura brasileira em longo alcance. Tanto é assim que nós aqui, 130 anos depois que esse conto foi escrito, estamos, não paramos de identificar essa figura. Chico Buarque é autor de todas as canções que a gente conhece, mas ele não descansou enquanto nos tornou um autor de romances. Isso é reconhecido como autor de romances e os romances são para ele como se fossem as sinfonias do compositor. Eu digo isso porque em, ou seja, em Chico Buarque, o complexo de pestana está resolvido. Tom Jobim, o complexo de pestana está resolvido. No disco de Caetano Veloso chamado Circulador, se vocês olharem a contracapa, tem uma frase enigmática que diz, mas as poucas não quiseram ir tão junto. Essa é uma frase do conto de Machado de Assis, falando exatamente disso, no momento em que o pestana por um momento desiste e manda as poucas dançar ao diabo, mas as poucas não quiseram ir tão junto. Então vocês vejam o quanto na música popular brasileira essa questão está presente e como Nazaré trabalhou com todas essas dimensões. quando a gente vê aquela polca milagrosa de escrita com 16 anos de idade é aquilo que são a mão esquerda está fazendo polca, a mão direita portanto como dizer com um padrão tam, 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 tam na mão direita tem são dois como se fosse a polca e já o machixe super postos e um terceiro elemento ainda. As duas coisas na mão direita, esses dois acontecimentos, isso é sobreposição de acontecimentos formando textura, como disse o Cacá, tudo isso resolvido no piano, isso é uma coisa de que quem tem uma ligação ao mesmo tempo fortíssima com a música popular e com a música escrita da tradição. E em Chopin você encontra essas construções, essa complexidade, essas coisas. Aquele trecho, a Nenê, que o Radamés toca a pedido do Tom. Aquilo que o Tom fala, toca aí para ver como ele escreve bem. Escreve bem, aquilo parece a parte central do famoso estudo Ops 10, número 3, o Tristesse. Tem uma linda melodia inicial e depois ali o Paul come com um jogo de quartas e cestas que são, e uma coisa que está presente naquele tipo de escrita. Quer dizer, Nazaré é ao mesmo tempo representante de todo esse gênero e é único por causa disso, porque nele tudo isso se cruza de maneira extraordinária. acho que uma grande contribuição também a mais que surge para entender isso está ligado à famosa frase de Darius Milho, o compositor francês que esteve aqui, compositor importante da vanguarda francesa dos anos 20 e que esteve no Brasil em 1907, 18, como secretário de Paul Clodell, e depois ele escreveu a peça o Boi no Telhado, escreveu Saudades no Brasil, e diz que a coisa que mais me impressionou na música brasileira não era dos compositores que escreviam dentro, procurando fazer a música europeia, mas era Ernesto Nazaré e Marcelo Tupinambá e que ele tocava aquelas peças ao piano e tentava pegar o que ele chamou do pequeno nada de do jeito de tocar, aquilo que não está escrito na partitura e que é uma certa suspensão, uma respiração imperceptível, uma pausa, um negócio que você só pega tentando pegar o jeito que é uma inflexão, um jeito de tocar que ele diz, então essa é muito conhecida essa declaração dele, tanto o valor que ele dá ao Nazaré quanto o fato de que ele precisou buscar achar esse jeito que só um nativo sabe. Justamente aí nós temos o livro do Instituto Moreira Salles, todas essas coisas aqui se ligam de maneira aqui muito rica, porque esse livro organizado por Manuel Aranha Corrindo Lago sobre o boi no telhado do Milho e as fontes, quais são os temas, ele tem vários textos aqui falando de como que se constituiu essas peças do Milho com base nesse repertório do Nazaré e contemporâneo dele. e tal. No final tem o texto de um italiano chamado Vincenzo Caporaletti que introduz um conceito muito interessante para nós aqui, que é o que ele chama de princípio audio-tátil e que corresponde ao seguinte, a ideia de que quando você toca música, especialmente um certo tipo de música, existem parâmetros micro-rítmicos, timbrísticos, dinâmicos, os modos de ataque e relaxamento do som que não estão escritos na partitura. Quem sabe tocar aquilo é quem está dentro daquela tradição ou porque nasceu dentro dela ou porque a incorporou por imitação. E isso é uma coisa fundamental, ele diz, para as tradições não europeias, porque a grande música europeia é baseada numa ideia que a partitura consagra que é de um tempo abstrato, é um tempo matemático que faz você escrever uma grande descoberta ou da escrita que permite você, vamos dizer, codificar o tempo, espacializar o tempo e submetê-lo a uma abstração que é a partitura. Então, você toca a música tal como ela está na partitura, tem nuances, tem inflexões que são na ordem, na tradição europeia, da ordem do fraseado. Mas ele diz, em tradições não europeias, elas são estruturais, elas não são nuances. E, portanto, tem uma virada aí conceitual, assim como aquela que assume contrametricidade não síncopa. Assim também, o princípio audio-tátil significa esse negócio que quando você vai tocar, tem um jeito, umas acentuações mínimas, tem os microsegundos que hoje, quando você põe uma música no Pro Tools, no computador, você analisa e vê como a diferença, você jogar tudo, uma fração de segundo para cá ou para lá, muda o jeito. Então, tem jeito de tocar samba mais para frente ou mais para trás, tudo isso é um princípio audio-tátil, uma coisa que você sente como se fosse corporal, é psicocinético. as tradições não-europeias são muito assim e elas não passam por essa abstração. No Brasil e nas Américas nós temos o encontro daquela tradição com a outra, resultando disso um negócio diferente, que é o que justamente está na definição de ritmo do Mário Andrade no ensaio sobre música brasileira. O ritmo europeu procede por subdivisão do compasso, enquanto que os ritmos indígenas ou africanos são fraseológicos e procedem por adição de tempos. Então, é uma concepção muito mais como é de corporal de uma rítmica e que as menores diferenças são fundamentais para dar o groove, o swing, o balanço, todas as palavras para dizer isto. E haja, então, ele considera que isso é uma coisa que deve vir à tona quando você está trabalhando com essas tradições onde isso aconteceu. Então, acho que isso é tanto do ponto de vista do Milho quanto desse italiano que estão dizendo que nessas músicas das Américas e na música brasileira, o grande exemplo que ele analisa é o Boi do Telhado tal como tocado pelo grupo, pela concepção do Paulo Aragão, que consiste em fazer a mesma peça que o Milho escreveu o Boi do Telhado para a Orquestra Sinfônica Europeia, tocar com os instrumentos originais do ambiente e tal. E o resultado, você escuta de repente, destampa o seu negócio e você vê todos os gestos, uma dicção que é inseparável do instrumento, o modo como cavatinho, o bandolim, o violão de 17, as percussões tocam aquelas mesmas coisas. Então fica curiosíssimo ouvir a partitura do Milho tocada desse modo, você a redescobre voltando àqueles fundamentos áudio-táteis que estavam na origem dele e passavam por essa ida e vinda. Tudo isso faz parte desses rebatimentos, na verdade, entre Europa, África e Brasil e Américas, que está em jogo nessas peças todas. Então, eu só queria talvez terminar dando algumas indicações lá como exemplo desse caráter ou tal pequeno nada ou o que vem a ser isso. Ele mesmo mostra, por exemplo, como que o Apanhei de Cavaquinho, que a gente tem gravação do Ernesto no Coré, ele reescreve a partitura, não como o Nazaré escreveu, mas como ele toca para mostrar que há diferença na verdade. Na hora de tocar, o Nazaré não faz aquilo que ele escreveu, mas porque justamente a partitura é uma versão, vamos dizer, ideal da peça, uma lógica própria, mas a hora de tocar entra em outras coisas. então, a título de indicar, isso eu queria mostrar, ali não tem microfone, mas vocês me escutam, não? Vocês me escutam. Por exemplo, o Bambino do Nazaré. isso aqui, hoje de manhã, a Eudóxia de Barros mostrou a outra peça O Olho Sobre Azul. E o que ela falou é exatamente isso, ele escreve sincopado. Mas os depoimentos dizem que ele não tocava assim, como se estivesse tocando estritamente, mas essa síncoba amaciada, diluída, tercinada, e ela mostrou isso aqui, como é que a mão esquerda mantém o ritmo pulsando, e a direita está mais diluída. Esse exemplo que ela deu de manhã é exatamente o princípio audiotátil em funcionamento, aquele que não está na articula, mas é próprio da ficção, portanto, do jeito de fazer. Aqui, eu imagino esse Bambino que eu falei, que também seria mas tem algo daqui de uma pausa, uma respiração molenga, algo, né, que... tem uma intenção nessa primeira nota, que cria nessa peça um curioso jogo entre a melodia que daqui parece canção, parece que ela está dizendo alguma coisa, parece uma série de pergunte, né, e um violão, digamos, responde e uma terceira voz gaiata. Ou seja, a escrita pianística, além da lei de Taus, os elementos, tem uma coisa de rebatimento entre vários planos, não significa simplesmente uma peça linear em que uma voz na mão direita está sendo acompanhada